Olá, meus amigos, meus irmãos, na fé, na Diocese de São João da Boa Vista, agradecido pelo convite ao Rosso para apresentar, de vez em quando, algumas meditações sobre os padres do deserto, os monges do deserto. Agradecido, então, ao Padre Luiz Fernando, coordenador de Alcesano de Pastoral, e a saudação a todos. Bom, são muitos desses escritos, os apoftegmas. Apoftegmas, uma palavra grega que recorda, então, pequenos ditos, pequenas sentenças dos padres do deserto, algumas mais curtas, algumas pequenas histórias, e que sempre tem um fundo espiritual tão necessário para os tempos de hoje, temas de espiritualidade. Como eu tenho feito as minhas lives pessoais aqui do mosteiro, explicando a regra de São Pedro. Entre tantos, uma agora, assim de uma maneira espontânea. Um dia, o Abade disse para o seu novício, como o único trabalho durante todo o tempo do seu noviciado, você vai ter que regar um cabo de enxada lá no meio do deserto. O novício, muito empolgado, foi no primeiro dia, encheu esse balde de água fresquinha, depois jogava nesse cabo de enxada, um tronco seco, tudo bem, primeiro dia, primeira semana, segunda semana, começou já a ficar desanimado, porque a água fresquinha com a qual enchia o balde, quando chegava lá para regar esse tronco seco, praticamente já tinha evaporado, estava quente. E com o tempo ele começou a pensar e dar asas aos pensamentos do inimigo, dizendo, estão te fazendo de bobo, não dá certo, estão se aproveitando de você, larga a mão, deixa disto. E realmente aquele novício que estava tão empolgado, começou a esmorecer, começou a desanimar-se. Mas faltava agora um mês, depois de uma semana, para terminar o seu noviciado. E ele estava cada vez mais murmurando, revoltando contra esta ordem do seu Abade, do seu mestre, do seu superior. Até que no último dia, ele falou, não vou, não vou, vou chutar esse balde, vou jogar na cabeça desse que me mandou. Mas acabou indo. Ele foi até desanimado. E que surpresa feliz, quando se deparando com aquele tronco seco, durante um ano, cada vez mais seco, mais escurricado, viu que aquele tronco seco, outra hora seco, estava verde e florido. Apanhou aquelas flores que não se murcharam durante aquelas horas de retorno. E ele então disse, lá na cela ou no quarto do seu Abade, Olha só o que eu encontrei, as flores belíssimas, depois de um ano inteiro de sol escaldante. E o Abade, o homem de Deus, disse, Estas são as flores da santa obediência. Moral da história, pode ser que na sua vida, você esteja como que regando um tronco seco. Você já rezou, já perdoou, já teve paciência, já recomeçou, e pode ser que nada disso tenha acontecido. Nenhuma solução, já tenha levado os baldes de alegria, derramado lágrimas de desespero, suado, feito um doido, calma e coragem. Pode até ser que não seja agora e nesta vida, mas sim na vida futura, e pode ser que seja agora, você verá que valeu a pena. Mesmo que modamente falando, você se sinta como que um fracassado, uma pessoa desiludida. Quem obedece nunca erra. Este noviço se tornou maduro, porque o imaturo vai ser sempre vitivista, sempre chantageista, sempre mentiroso. O maduro é aquele que resistiu à sua própria vontade. E no nosso caso, temos que nos configurar ao Cristo Senhor, que é a razão de toda a nossa existência. Que o Senhor nos ajude, então, a nunca nos desesperarmos do Seu amor, ainda que tenhamos que regar muitas vezes a nossa vida com os lágrimas, com os desânimos, mas com a certeza da graça de Deus. Aqueles que com lágrimas semeiam, um dia, sim, poderão derramar lágrimas de alegria. Não se canse de obedecer, mesmo que aparentemente não obtenha nenhum resultado. Deus sabe a hora e o momento. E quando isso acontecer, podemos dizer, o Senhor é bom, o Senhor prova, o Senhor me educa, e o Senhor é o meu auxílio. é a água pura que nunca seca. Por isso, que nunca se seque no seu coração, a água pura da graça e da presença de Deus. A nossa saudação, aqui do nosso mosteiro, Cisterciense São José do Rio Pardo, a todos os nossos diocesanos, da amada diocese de São João da Boa Vista, nesses seus 60 anos, para que hoje e sempre continuamos, sim, a regar com a nossa experiência de Deus, as árvores, que muitas vezes são cruzes, que podem se tornar árvores de vida e de esperança para todos. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.